Bom dia, tudo bem? Eu queria R$50 de gasolina comum Crédito ou débito? De R$50 no débito? Será porque ela perguntou se no crédito ou débito? Será que tem um preço diferenciado? Não sei Tem uma bomba diferenciada para crédito? Por quê? Porque é diferente o valor Ah, entendi Se eu quisesse pagar no crédito, eu não podia abastecer nessa bomba Só se fosse a aditivada, que a aditivada aqui tem no crédito É o mesmo valor da bomba no crédito Entendi, então a aditivada é o mesmo preço, tanto débito quanto crédito É Entendi Alguns postos, eles aplicam o preço diferenciado para o pagamento no débito ou no crédito Isso porque a forma de recebimento é diferente Quando você paga no débito, demora aproximadamente 48 horas para esse dinheiro cair na conta do revendedor Agora, quando ele compra no crédito, ele vai demorar de 30 a 45 dias para receber esse valor Só que o combustível, ele paga com 4 dias Isso vai influenciar no fluxo de caixa dele E é por isso que ele tem um preço diferenciado para débito e crédito Então, para facilitar a venda e para o consumidor, ele vai separar as bombas de débito e crédito Assim, o consumidor vai direcionado à bomba com a qual ele vai fazer o pagamento Porque o preço já é diferenciado E assim, ele não precisa fazer uma logística tão grande no posto Por quê? Porque a configuração do preço, ele é diferenciado Então, naquela bomba, os abastecimentos foram em crédito Já na outra bomba que eu estava, era débito ou dinheiro Como que você faz essa operação aí no seu posto para facilitar? Isso porque aqui a gente não tem um caixa que vai fazer os fechamentos E teria que colocar descontos E que logisticamente seria ruim para fazer o fechamento depois Então, o revendedor decidiu colocar bombas segmentadas para o tipo de pagamento E aí, como é que você faz aí no seu posto?